Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, neste ano em que nós celebramos no dia de hoje a festa de São Pio de Pietrelchim, a Igreja proclama, coincidentemente, o Evangelho da profissão de fé de São Pedro, o que a figura de Padre Pio e a profissão de fé de São Pedro têm em comum? Bem, veja, São Pedro, ele realmente teve fé, uma fé verdadeira, uma fé iluminada por Deus para compreender quem era o Cristo, só que essa fé precisava crescer e exatamente aqui uma coisa que pouca gente percebe, a nossa fé precisa crescer porque é ela, é a fé quem vai criar dentro de nós um espaço para a caridade, para o amor a Cristo, para um amor incendiado, para um amor abrasador, um amor que faz com que nós nos entreguemos a Cristo de tal forma que nós possamos dizer, como São Paulo disse na Carta aos Gálatas, vivo, mas já não sou mais eu, é o Cristo que vive em mim. Jesus recebe a profissão de fé de São Pedro, mas logo em seguida fala da sua paixão, fala do seu sacrifício de amor e São Pedro rejeita essa ideia, exatamente aí nós vemos uma fé até que não se aprofundou, Pedro irá crescer nessa fé, irá crescendo de fé em fé até que, finalmente, ele irá se entregar a Deus completamente sendo crucificado em Roma, configurado ao Cristo, esta é a realidade que nós vemos em todos os santos. O Padre Pio foi um sacerdote escolhido por Deus no século 20, um tempo em que a Igreja vive tantas tribulações para recordar a nós, sacerdotes, mas também a todo o povo fiel cristão que não existe verdadeira fé e não existe verdadeiro amor a Cristo, que não seja uma profunda configuração com o Cristo crucificado. Os estigmas do Padre Pio, aquelas chagas dolorosas que ele carregou durante cinquenta anos não são uma realidade simplesmente psicológica, parapsicológica, são um dom de Deus para a Igreja inteira que nos recorda uma verdade que todos devemos viver. Sim, nós não receberemos os estigmas marcados em nossas mãos, mas nós precisamos tê-los invisíveis no nosso coração, sobretudo, porque precisamos morrer com Cristo se com Ele queremos ressuscitar. São Pedro crê, professa a sua fé, professa a sua fé, Ele aceita que Jesus é o Cristo, mas Ele não aceita que o Cristo seja de um jeito diferente do seu pensar. A primeira coisa que nós precisamos crucificar para seguir nosso Senhor é crucificar nossas ideias, crucificar nossos preconceitos de dizer, não, Deus não vai por aí, Deus não vai pela Cruz, porque Deus é o Deus bonzinho. Não, gente, nós temos que aceitar o caminho como Deus o revelou. Quem de nós salvaria a humanidade através da Cruz? Nós certamente escolheríamos outro caminho, mais indolor, menos trabalhoso e, no entanto, foi através das suas chagas que nós fomos curados, por isso, as chagas de Cristo no Padre Pio e no seu coração são, na verdade, remédio, remédio de vida nova, remédio de uma vida que sabe transfigurar a dor em amor. Saibamos também abraçar a Cruz de Cristo, porque se não abraçarmos o Cristo com a Cruz, terminaremos com a Cruz sem Cristo, mas se nós abraçamos o Cristo com a Cruz amorosamente, toda esta dor será transformada em amor, amor que salva e redime a humanidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.